Brigadeiro-General, João Miranda, a alucatou assunto, né, a foenho na equipa, a sorumal, o primeiro-ministro, Tauro Matandroak. E a sorumato na equipa, centro integrado gestão crise, o russo-governo ato acelera a vacina para a população, também desde o governo, a rua ao lançamento da vacina para a primeira dose, e a efeito de acta, também número covid-19 e Timor-Leste, a rua menos. Ano, o dia de hoje, o ensino é que você assegura a implementação de medidas que mesmo protocolarmente estabelece, porque agora é a fase de rua importante, e também o ensino é que você assegura com a implementação de medidas de prevenção do covid-19, e também temos parte de medidas, e o ensino é que está, portanto, acelera o processo de vacina, porque os resultados do coronavírus, depois das vacinas, os resultados positivos começam a ter. E aí, e aí, e aí,早ão, até hoje, e aí, e aí, e aí, cerca de quase 100 mil, A vacina consegue pelo menos um terço do número populacional que estão sendo aliviado com a pandemia. Mas isso é o que acontece. Más que o caso ativo Túnia de Ili, mas o município Baucau continua a registrar o número ativo atos ruas ruas no recense, no cumulativo caso confirmado atos dolo-valu, no Ihaloronem, fulano junho-tina-ne, centro integrado gestão crise e registra ricas, bebê e da positivo COVID-19, tamba transmissão húsi-ne-inam. Dados geral, Ihaloron, Ruan-loresin, Ida, fulano, marsu, tina riunrua-rua-rua-rua, to'o loron hitu, fulano junho-tina-ne, cumulativo caso confirmado COVID-19, riun hitu atos hitu, nenulresin hat, caso recuperado, riun lima atos lima sanulresin lima, caso ativo kabaisa, riunrua atos rua, tunnulresin rua, caso mate hemotok sanulresin hitu. Almeda dos Santos, Ferri Suarez, Jemen. Almeda dos Santos, Ferri Suarez